Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida Fala galera, eu sou o Breno Mariano E bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, é o seguinte O vídeo de hoje é um vídeo tão esperado Que eu esperei o ano inteiro pra realizar Hoje como vocês viram no título Eu vou simplesmente abrir Vou quebrar o meu cofrinho de porquinho Pela primeira vez, depois de um ano Tem um ano que eu junto moeda nesse porquinho Toda moeda que eu consigo aqui em casa Eu jogo dentro desse porquinho Pra ir encher o meu e tudo mais Pra ver quanto de dinheiro que eu vou conseguir No final do ano E esse porquinho, eu vou até mostrar pra vocês Ele tá muito pesado, olha o barulho Tem muito, mas muito dinheiro aqui dentro Muita moeda Não sei se dá pra ver aqui dentro da bolinha Mas não tá quase cabendo moeda nenhuma mais Entendeu? Já tá até o topo Então eu esperar até mais no final do ano pra abrir Só que já não tá cabendo mais nada Então eu tenho que quebrar ele logo Pra ver quanto de dinheiro que a gente tem aqui dentro Mas ó, eu já queria pedir pra vocês deixarem bastante like Deixa bastante like aí embaixo Que aí no ano que vem Eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar mais moeda Do que esse ano eu juntei Entendeu? E outra vai ser um pouco Muito maior do que esse aqui Eu vou tentar juntar um pouco Tipo desse tamanho Maravilhão assim ó Cheio de moeda Inclusive eu quero que vocês comentem Vocês acham que eu junto com moeda E nota Ou só moeda Deixa aí nos comentários Que ano que vem Eu faço esse vídeo E a gente descobre Quanto de dinheiro que eu vou conseguir Mas hoje Nós vamos descobrir Quanto de dinheiro que eu vou conseguir Nesse portão aqui Inclusive deixa eu colocar no chão Porque tá bem pesado Deixa eu colocar no chão aqui Porque vai ser aqui que a gente vai quebrar Olha Nem mexe Nem mexe E é o seguinte galera Eu só tinha esse martelinho Esse martelo ele é de borracha Parece martelo de criança Mas não é É um martelo realmente De ser usado É porque meu pai Ele é marceneiro Pra quem não sabe E ele utiliza esse martelo Pra ele dar umas marteladinhas Em algumas coisas Que não pode machucar a madeira Sabe? É coisa de marceneiro Entendeu? Eu entendo que eu já tiro dele bastante Então Esse martelo é pra isso Então ele serve pra não machucar Pra não quebrar nada Ele é um martelo que serve pra bater Mas sem quebrar Então eu vou usar ele pra quebrar o morco Não sei como é que eu vou fazer isso Não Mas a gente tenta, né? Então ó Vamos lá Vamos tentar quebrar? Então vamos lá galera Chegou a hora Ó Foca no porco aqui Câmera E vamos começar Olha só o que aconteceu Já bem no focinho dele Nossa Ele quebrou muito fácil Vamos quebrar mais Ó Meu Deus Meu De... Olha o tanto de moeda Que tem Nesse Porco Galera Nossa Vira aí ó Caraca Vamos jogar Todas as moedas no meio Aqui ó Pra gente conseguir contar Olha isso Caraca Esse tanto de moeda Você tá nadando em dinheiro Não Eu tô nadando em dinheiro Não Pera aí Eu vou nadar em dinheiro de verdade Agora eu vou nadar em dinheiro de verdade Pera aí Deixa eu me preparar aqui Que eu quero nadar Eu nunca fiz isso galera Nunca vi tanto dinheiro na minha vida Olha isso galera Não parece que eu tô nadando em dinheiro Eu vou tirar uma foto Desse jeito E eu vou ver se eu posto no meu stories Lá no Instagram É com o Brenner Mariano E a legenda assim Nadando em dinheiro Olha isso galera Ai é muito dinheiro cara É muito dinheiro Caraca galera Eu quero você contar E agora é a hora chata né É É a parte de contar Mas eu tô dando pra contar Porque esse dinheiro é todo meu Vamos contar? Vamos começar a contar? Vamos Então vamos lá Vamos separar aqui As moedas Por exemplo A gente vai contando E vai separando em bolinhos de Cinco reais Cinco reais? Você acha bom? Acho Então fechou Em bolinhos de cinco reais E a gente vai separando galera Então vou separar a metade pra você Nina Opa vai sobrar pra mim também? Ah você vai ajudar a contar? Não vou conseguir contar esse aqui todo em não Inclusive a Natália Amor Quer ajudar a gente a contar dinheiro aqui? Ajuda a contar e ajuda a gastar Gastar não Gastar é só eu Porque ninguém me ajuda não Ah vamos contar Ó Você tem que juntar aqui as de cinco Eu vou separando as de cinco Das outras E aí Se bem que ao invés de ficar separando Eu posso já ir contando né Isso Vai contando e tenta separar Porque aí depois fica mais fácil pra gastar né É mais fácil né Vamos colocar o celular em algum lugar E a gente vai começar a contar isso agora Tá animada a Nat? Ah eu não sei Assim é muita né moeda Então eu não sei se eu tô muito animada Por que você não tá animada? Eu te dou um pouquinho Aí eu tô animada Eu vou ganhar também? Vai ganhar também Vou dar um pouquinho pra todo mundo Porque isso aqui é tudo moeda do ano inteiro Entendeu? Vamos pôr a câmera ali agora E vamos gravar isso aqui Então vamos lá Vamos começar aqui Tchau, tchau Caraca Caraca Olha o que eu achei Uma moeda de um centavo Mentira Galera Se liga Moeda de um centavo Cara Isso nem produz mais? Isso nem faz Essa moeda nem faz mais Isso aqui é uma relíquia É uma relíquia real? Caraca É uma moeda de um mil novecentos e noventa e cinco Mas por que que pra eu te fazer? Era mais caro fazer uma moeda de um centavo Do que o valor da moeda de um centavo Sério? Caraca Eu não sabia Essa informação é nova pra mim Enfim, vamos continuar então Vou nem contar com ela Se inscreva no canal Olha só, galera, como é que a gente tá fazendo. Aqui, ó, é um bolinho que tem 5 reais, então a gente tá fazendo bolinhos de 5, tá vendo? Marina também tá fazendo os bolinhos dela aqui, ó, contando as moedinhas. Aqui tem várias moedas ainda pra gente contar. Tem muitas moedas. A Natália fez ali, ó, um bolinho que eu não tô entendendo muito. Eu tô separando as de 5. Ah, essa é inteligente, meu bem. Gostei da ideia. Outra de 1 centavo. Outra de 1 centavo? Outra relíquia. Essas, galera, eu não tô usando. Por quê? Eu vou só guardar elas aqui simplesmente porque senão vai quebrar a nossa conta, né? Não tem como a gente contar. Não sei nem se tem várias moedas de 1 centavo, então vai ficar, tipo assim, 52. 5,2. Tipo, não faz sentido. Então, ao invés de ficar juntando as de 1 centavo, eu vou guardar elas, juntar elas. Depois a gente vê o que a gente faz, né? Como é que a gente vai trocar elas. Se tiver 5 moedas de 1 centavo, dá pra gente trocar por uma de 5 centavos em algum lugar. Sei lá. A gente vê como é que a gente faz. Mas vamos continuar aqui agora juntando nossas moedas, porque eu tô doido pra ver o quanto de dinheiro que eu juntei num ano. Olha só a moeda. A Natália juntou as de 5 aqui, ó. Tem mais de 5 aqui também, meu bem, ó. Vamos jogar pra lá. Até pedaço de pouco aqui, do cofrinho, mas não tem problema. Olha isso, galera. Tem muita moeda. Depois, inclusive, galera, eu posso fazer o cofre do ano que vem juntando apenas moeda de 1 real. Eu acho que vai ser melhor, né? Vai ser mais fácil. Porque aí, pelo menos, a gente não fica contando 5 centavos em 5 centavos. O próximo cofre do ano que vem, se vocês deixarem bastante like, inclusive, porque se não deixar bastante like, eu não vou nem gravar, porque eu vou sentir que a galera não gostou. Mas se vocês gostarem, no próximo ano, eu faço uma só com moeda de 1 real, fechou? Não percam. Então, vamos continuar contando aqui pra ver o que vai dar isso aqui. Galera, terminamos. Terminamos de contar as moedas. E agora eu vou mostrar pra vocês qual foi o resultado. Cada bolo que a gente juntou tem 5 reais. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 130, 140. Na verdade, 125. Ai, você mediu a conta. 125, acho que é isso. Aí, 130, 135, 140. Aquilo são os quebrados. 145, eita, caiu. Não cai não, pelo amor de Deus. 150, 155, 156, 157. 155, 160. Eita, peraí. É aqui, 155? 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215. E calma, ainda tem 215. 215, 80. 216, 80. Mais 2 centavos. Mais 2 centavos. 216, 80 e 20 centavos. 216, 80, 217. Não. Calma. 216, 82 centavos. Pronto. Agora foi. Esses 2 centavos aqui, vocês sabem que foram só pra quebrar, né? Então, 280, 260 reais. Não, 216 reais, bebê. Calma, galera, ó. Temos... Tá difícil, eu me perdi. 216, 82 centavos. Esse foi o resultado. Ganhamos... Caraca, mais de 200 reais. 216 reais. 216. Especificamente. Mas, ó, é o seguinte. Eu ainda acho que não foi tanto comparado ao que a gente pode juntar se a gente juntar só com moedas de 1 real. Também acho. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Conseguir mais de 200 reais no ano, só juntando moeda. Se for parar pra pensar, tem muita gente que vai falar. Ah, isso é pouca coisa. Nossa, não dá pra comprar nenhum celular. Tá, mas é 200 reais a mais no final do ano. Dá pra comprar um presente pra mim, não dá? O Natal tá aí, ué? O Natal tá aí. Então, é o seguinte, galera. Deixa bastante like que ano que vem eu vou juntar um cofre só com moedas de 1 real. Pode pôr 50 também. Posso pôr 50 também. Então, 1 real e 50 centavos. Que aí fica mais fácil de encher. Ao mesmo tempo, dá um cofre muito gigantesco. E eu quero ganhar mais de 5 mil reais com esse cofre. Entendeu? Então, é o seguinte. Só se vocês deixarem bastante like. Fechou? Então, deixa bastante like. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, galera. 216 reais pra conta do pai dentro de um cofrinho. É nóis. Agora eu vou nadar em dinheiro aqui. Beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri